O musicão apaixonado 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 O vaqueiro O musicão apaixonado 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 O amor, amor O musicão apaixonado 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 O cabelo O musicão apaixonado O cabelo O musicão apaixonado 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 O cabelo O musicão apaixonado 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 É pra você O musicão apaixonado O musicão apaixonado O musicão apaixonado Se no seu coração O musicão apaixonado O musicão apaixonado Se no seu coração O musicão apaixonado 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 O musicão apaixonado